Versão de antes. Vamos nela, Alisson. É você mudou bastante, prefiro a versão de antes E aquela personalidade deixou um gosto de saudade Se suas crises de ciúme não tem graça Sem conferir o meu perfume Ou marcas de batom na boca Pra depois fazer as pazes sem roupa Bota a pimenta nessa relação Ou desapega do meu coração Enquanto nos procuram o amor perfeito Eu me apaixonei, foi pelos seus defeitos Bota a pimenta nessa relação Ou desapega do meu coração Enquanto nos procuram o amor perfeito Eu me apaixonei, foi pelos seus defeitos Não muda não O amor tá na imperfeição O amor tá na imperfeição Eu me apaixonei, foi pelos seus defeitos Eu me apaixonei, foi pelos seus defeitos Eu me apaixonei, foi pelos seus defeitos